Oi, tudo bem? Eu sou Oscar Smith e sejam bem-vindos a TMP Fan, fã de filme, série e notícias do filme. A parte de uma série das madrugadas na Rede Globo é... Não há segunda chance. Não há segunda chance a passar na Rede Globo das madrugadas de uma série. É uma série que tem uma temporada... É uma série... Tem uma temporada... É uma série de drama de 2015. A série foi ao ar de 15 de outubro de 2015 a 29 de outubro de 2015. O nome original da série é No Seco de Chancers. O nome original em inglês da série é o nome original da série. Não há segunda chance a passar na Rede Globo das madrugadas. Uma médica é baleada nas costas na sua própria casa. E seu marido assassinado é sua filha raptada. Não podendo contar com a polícia, que inclusive suspeitou dela e parte... Em sua própria busca pela filha e pelos culpados. Sinopse. O nome original da série é o nome original da série No Seco de Chancers. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de séries. Tempo de fãs, fãs de séries da parte. Se você passar nas madrugadas na Rede Globo, você gostou, inscreva-se no canal. E aí E aí E aí Nem me lembro Eu dormi tão bem Mas perdi o filme Perdi o final O som tava tão... O som tava tão... Não, acabou o filme Não, acabou o filme E aí 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 Não grita mais Uma vez Claro Viu né Está marcando então 2 Grava o dinheiro da pipoca Viu Pelo Tamo ai Você ai Você esqueceu de Pagar o dinheiro da pipoca Te pagar a pipoca toda Que Que me deu E a menina Me deu Estava uma coisa com ela? Eu estava com a menina? Eu estava com a menina? Amizade Amizade Eu peguei o número dela Estava com a menina Estava com um telefone Estava com o telefone Pelo menos dessa vez Você não gritou Mas que esse é o dia de pipoca, né? Estamos devendo Irmão É nosso aniversário, né? Nem me lembro, né? Estão ficando mais animado para comemorar Mas aí, irmãos gênios Não sou de aniversário, vamos comemorar no cinema, né? Quer aquele suquinho de uva Quer o pipoquinha Quer o amendurrinho Dessa vez Eu assisti um fujicomédio Que no ano passado Eu assisti um terror Eu pensei que eu estou para limpa, né? Dessa vez não Eu busco o filme Eu assisti com a comédia Vamos lá, cara, então, né, irmão? Potinha Tá, né, irmão? Um pouquinho de uva Porque no último Aí tomou suco de limão E misturou com o ruim Nem quero lembrar disso Cinema Falou, irmão? Falou, irmão? Não esqueça O dinheiro de pipoca Falou, irmão? Fica bom! Tchau, irmão! Tchau, irmão! Tchau.